Música Oi meus pequenos, na aulinha de educação física vamos desenvolver a coordenação motora Tampinha na linha, usando uma mão e depois a outra e logo em seguida as duas ao mesmo tempo Logo após vocês irão ver o vídeo que a tia preparou para vocês E com a ajuda dos seus pais, registre essa atividade, vai ser bem legal Até a próxima semana Agora vamos praticar usando canetinhas de hidrocor, qualquer cor Duas tampinhas e uma folha fixa na mesa Faça dois desenhos traçados em uma mesma folha de papel Colocando o dedinho dentro da tampinha da garrafa Você arrasta a tampinha sobre a linha Usando uma mão direita E depois a esquerda E em seguida as duas ao mesmo tempo Vamos lá? Observem criança Usando a mão direita Agora usando a mão esquerda E agora vamos as duas ao mesmo tempo Uma forma divertida de trabalhar a coordenação motora E agora choixando a mão direita E agora vamos observar